Música Oi, sou o Conselhos de Mais Oi, sou o Conselhos de Mais Oi, sou o Conselhos de Mais Escultura Reimura de sombra Supondo de esquecer Me dizem, Pai É secundir o ser Fazendo lusivo Esse teorize Não se pode o quê? É aí tudo o que dizem O melhor é saber O que se quer dizer Ser sombra humana É cultura O homem sonha o que quer Nem que sejam em prisão Já lá dizem no bar A vida seria ter É cultura É cultura É o sonhar É o meu lutar É o meu lutar É o postulho em luz É sentido É o que deixar É o que deixar Não é estranho Com o meu sensinho O que é isso? Vou viver a ti Me dizem lá Isso é podre ser Mas é contigo Isso de eu dizer Não se pode ter É isso que eu me dizem O pior é saber Isso de eu viver Pois somos saíros do mar Pois somos saíros do mar Pois somos saíros do mar Ai, tem medo Ai, tem medo Tá da na 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 A CIDADE NO BRASIL